O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso. Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br.cadunico.